Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como utilizar os corantes da Saramanil para atingimento de massa, tá bom? Ó, eu estou utilizando massas da empresa Policol, tá? Nesse vídeo, só que eu estou utilizando na cor natural, tá? Ó, massa natural e eu vou utilizar os corantes em pó, em líquido e o branqueador, tá? Bom, gente, ó, eu separei alguns aqui. Antes de tudo, eu gosto de utilizar esse creme lá da lojinha da Bia, tá? Para dar uma sorrada na massa, deixar ela bem macia. Ó, eu pego uma quantia pequena, espalho na mão e trabalho com a massa. Para ficar mais suave, tá? Fica com mais elasticidade, hidrata a massa. E agora vamos para a parte de tingimento. Bom, vamos começar pelo corante em pó, a Saramanil. Eu separei aqui, ó, o chocolate, tá? E separei também o vinho. E o verde escuro. São as cores que eu separei. A Saramanil tem uma gama de cores. Eu tenho alguns, eu tenho outros aqui, ó, para mostrar também, ó. Tem preto, que é muito bom para atingir, tá? Você não suja a mão, que nem na tinta. Tem amarelo limão. Tem cereja. Então, são muitas cores mesmo. Tem cinza. Tem azul bebê. Então, são muitas cores, tá? Não vou mostrar todos aqui para vocês, senão a gente vai perder muito tempo. Meus amores, ó, eu vou começar a atingir o verde escuro. Tá? Como que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir o potinho, tá? Do pó, ó. Ele vem assim. Mais perto aqui para vocês. Aí, ó, eu vou pegar um pedaço de massa. Eu não vou atingir toda essa, tá? Ó, eu vou pegar um pedaço de massa. Eu vou tirar um pedacinho pequeno. Ó. Vou fazer como se fosse um rolinho, tá? Meus amores, se tiver alguns barulhos aí excessivos, ahn, desconsiderem, porque é um vídeo caseiro, tá? E eu estou gravando de dia, então, às vezes acontece. Ó, com esse pedacinho, eu vou pegar um pouco do corante. Tá, ó. Peguei. Aí, eu vou colocar na massa. E vou sovar. Vou misturando ela. Esse é o verde escuro. Quanto mais pigmento eu colocar, mais escuro ele vai ficar. Tá? Aí, vai depender da quantidade mesmo, ó. Ó, meus amores. Ó, ele fica, tá vendo? Manchadinho, normal. Tem que sovar até diluir tudo. O bom do corante em pó é que você não suja as mãos. Tá? Não é a mesma coisa que utilizar a tinta. Com a tinta, você faz aquela meleca. E com o corante, não. Ó, eu vou sovar. Se eu quiser ele mais escuro, ó, eu vou escurecer ele um pouco mais. Vou pegar mais um pedacinho de massa, pego o corante, ó, coloco no centro e venho sovando novamente. Meus amores, não peguem o vidro e virem na massa, tá? Assim, ó. Não façam isso. Porque uma, que vocês desperdiçam o produto, porque ele pode voar. Né, e outra, que daí você pode acontecer de sujar a bancada, porque fica cheio de pó. Então, sempre com um pedacinho de massa, vocês peguem dentro do potinho. Ó, e eu vou sovando. Até ele ficar uniforme, por completo. Tá? Os corantes da Saramanil são excelentes. Tem uma pigmentação maravilhosa. E faz tempo que eu tava devendo esse vídeo pra vocês. E hoje eu resolvi fazer. Olha, gente. Que cor linda que fica. Fica muito lindo, né? Bom, vou fazer um outro tom agora pra vocês. Esse foi o verde escuro. Eu vou tingir o chocolate, tá? Vou pegar uma quantidade de massa. A mesma coisa. Tiro um pedacinho, ó. Faço um rolinho. Pego a massa. Coloco. E sovo. É lógico que eu vou ter que colocar mais. Só que eu vou colocando aos poucos. Pra ele não escurecer de vez, tá, gente? Ó. Eu vou misturando. Até ele chegar no tom que eu quero. Porque... Esse tom de chocolate... Você consegue fazer vários tons de marrom. Não exatamente só aquele marrom escuro, tá bom? Vocês conseguem vários tons. Do tom mais claro... Até o escurão. Aí vai depender de gosto. Tá? Vai depender de gosto mesmo. Quanto mais escuro vocês quiserem, mais pigmento vocês coloquem. Mas vão adicionando aos poucos. Pra não ficar preto de uma vez. Porque às vezes acontece. De colocar muito, fica muito forte, né? Então... Aí fica... Você acaba gastando muito pigmento. E não tem necessidade. Ó. Tá vendo como vai mudando de cor? Eu vou pegando. Pego mais. Coloco. Vou mexendo. E o bom... Do pigmento lá da Saramanil. É que o seguinte, gente. Ele não deixa a massa mole. Como a tinta faz. Né? A tinta, muitas vezes, acaba deixando mole a massa. Ela vai ficando mais mole. E daí, ela vai... Ela fica ruim, às vezes, pra trabalhar com a tinta. Porque quanto mais tinta você coloca... Ela vai amolecendo a massa. Porque é um pigmento que... Que por ele ser líquido. Como a tinta, né? Pastoso. Ele vai... Amolecendo mais. E o pó não. E nem o líquido da Saramanil. Porque o líquido da Saramanil a gente usa poucas gotas. Pra uma quantidade. Ó, gente. Olha que lindo o tom de marrom. Esse é o tom de chocolate. Tá? Se eu quiser escurecer mais, eu coloco mais pigmento. Tá bom? Então, é isso, gente. Ó. Os dois corantes em pó. Que eu tingi pra vocês. E agora, eu vou fazer os líquidos. Tá? Eu também separei dois aqui, ó. O pele de boneca. Pra vocês que não conhecem, é excelente pra fazer o tom de pele. Tá, gente? É muito bom. E o verde bebê, que eu vou ensinar vocês a misturarem com outra massa. Pra dar aquele tom de verde erva doce. Como diz a Bia, né, gente? Eu acho linda aquela cor. E eu acabo fazendo também pra alguns trabalhos. Ó. Peguei um pouquinho de massa. Abro ela. Ó. Eu vou abrir o meu corante. Ó. Gente, é pouquinho. Tá bom? Ó. Uma gotinha. E vou misturar. Como se fosse com a tinta. Aí, você vai falar assim, Diego, mas é laranja. Ele vai ficar laranja. Não vai, gente. Ele vai... Se você colocar muito, ele vai ficar muito forte. Mas, se você colocar a quantidade exata. Se você colocar e ficar muito forte, você pode colocar um pouco mais de massa natural. Mas, ó. Ele dá o tom de pele que eu uso, na verdade. Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ele chega bem próximo. Vou colocar um pouquinho mais. Do... Pele Nápoles Rosado da Policol. Tá, gente? Dependendo da quantidade que vocês colocam. Vocês conseguem aí o tom quase exato. Da massa. Mas, tem que ser na massa natural. Não vai colocar na massa branca. Porque, se vocês colocarem na branca, ela vai ficar como se fosse um salmão bebê. Que também tem o corante líquido da Saramanil. Tá bom? Daí, ele fica aquele tomzinho pastel, né? Ó, gente. É isso daqui. Tá? O tom de pele que eu uso. Não tem uma quantidade exata. Eu vou vendo a cor que eu quero deixar a minha massa. Então, assim. Não tem pra cada... Tantas gramas de massa. Um tanto de... De cor. Eu nunca fiz essa... Essa contagem. Eu vou tingindo até ver o tom que eu prefiro. Né? Esse tom de pele aqui, ó. É o ideal. Ou um pouquinho mais claro. Do jeito que eu já tinha deixado. Tá? E daí, ele vai secar. Ele vai escurecer três tons. Então, esse é o pele de boneca. Da... Corante líquido da Saramanil. Bom, meus amores. Pro verde bebê, eu vou pegar um pedacinho de massa. Tá? Ó. Vou abrir. E vou pegar o verde bebê. E vou pingar. Aqui, ó. Eu vou colocar duas gotinhas, tá? Porque eu não quero ele tão clarinho. Vou tampar porque a pessoa já derrubou. Aqui ainda. Aí, eu preciso cortar o vídeo. Ó. Vou misturando. Tá vendo, ó? Na minha massa. E vou sovar normal. Como se eu estivesse tingindo com a tinta. Mesma coisa. Ele já vai pegando na massa. Ele já fica lindo assim no natural. Ó. Ele já fica lindo assim no tonzinho dele com a massa natural. Tá vendo, gente? Ó. É muito lindo. Pra deixar o verde bebê. Ó. Eu vou pegar um pedaço de massa. Vou pegar um pedaço de massa branca. Na mesma proporção. Tá? Uma massa da outra. E vou só misturar. Aí, ele já vai ficar o verde erva doce. Que é um verde bem clarinho. Bem bebê. Porque o branco, ele vai fechar um pouco o tom. E vai, além de clarear, né? Lógico. Ó. Olha a diferença do verde. Tá vendo? Pro verde normal. Com a massa natural. E depois com a massa branca. Tá vendo a diferença de tom? Então, isso acontece muito. Tá? Eu gosto de trabalhar com a massa natural. Pra mim, é melhor. Mas, há casos que são exclusivos. Que eu acabo misturando com o branco. Pra dar que nem esse tom pastel. Que é uma cor linda que eu gosto de trabalhar. Tá bom? Ó. Então, fiz o verde. E agora, nós vamos trabalhar com o branco clareador. Bom, meus amores. Pra usar o branco clareador. Tá? Eu vou ensinar vocês a utilizarem. É simples, tá? Eu vou explicar. Porque aqui eu vou fazer com menos quantidade. Mas, assim, pessoal. Pra cada 100 gramas de massa branca. Eu uso 3 gotas de branco clareador líquido. Tá? É o que eu uso. Tá? Mas, a Saramanil também tem o pó. Que é esse daqui, ó. Aí, você vai adicionando aos pouquinhos. Como se você estivesse tingindo a massa. Mas, tem que ser na massa já branca. Tá bom? Até ele ficar mais branco. Do que o normal. Certo? Bom, eu vou ensinar utilizando o líquido. Porque é o que eu uso. Tá? Eu vou deixar um pedaço de massa branca. Pra vocês verem a diferença. Pra essa quantidade. Que é uma quantidade pequena. Eu vou usar uma gotinha só. Tá? É bem pouquinho. Porque são 3 gotas pra cada 100 gramas. Ó. Aí, eu vou sovar. Você pode pensar assim. Nossa, Diego. Mas, o negócio é azul. Como que ele vai ficar branco? Gente. Ele fica branco. Tá? É normal. Não pensem que vai ficar azul a massa. Porque não vai ficar azul. A não ser que você colocar demais. Né? Aí, de branco. Você vai deixar o negócio azul. Mas. Mas. Você vai usar. E ele vai ficar branquinho. Tá bom? Ó. Solvei. Bonitinho. Ó. Olha a diferença do branco. Sem clareador. E com clareador. Olha como ele fica bem mais branco do que o outro. Ele fica. Esse. O branco normal que a gente já compra tingido. Ele é meio amarelado. Então, a gente usa o branco clareador. Pra clarear e deixar ele. E fechar no mais branco ainda. Né? Então, assim. Eu gosto muito do líquido. Mas você pode utilizar o branco. A Saramanil também tem o corantim pó branco. Que é esse daqui, ó. Pra você tingir a sua massa natural de branco. E depois usar o branqueador. O branco clareador. Desculpa. Então, assim. A Saramanil, ela tem uma gama de cores. Tá? São muitas. Muitas mesmas. Ó. E eu gosto de organizar assim, ó. Em cestinhos. Tá vendo? Ó, eu deixo um do lado do outro. Né? Pra ficar mais fácil pra mim poder pegar. Mesma coisa. Os líquidos. Ó. Tá? Eu deixo eles aqui na cestinha. Porque é mais prático pra mim trabalhar. Gente, ao todo. A linha completa da Saramanil. São 77 cores. De corantes. Entre líquidos, pós, corantes pra noiva. Pra aplicar na massa. Né? Os metálicos. Os fluorescentes. É uma linha muito complexa. Então, assim. São muitas cores mesmo. Que dá pra você variar muito. E trabalhar muito bem. Meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Ó. Vou deixar uns corantinhos aqui pra vocês verem. Que é. Meu xodó. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Que é uma dica rápida. Prático. Fácil. Mas. Com muita utilidade. Tá bom? Um beijo no coração. E até nosso próximo vídeo. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Tchau.